O Nilo Caí Pra ver a banda passar tocando coisas de amor Olha o pezinho da gata O que? O pezinho da gata Olha o envio do tamanho Não cabe na música grande Nossa que pequeno Agora posso começar a música de novo Carina faz um Vem Comigo pra eu filmar Vem Comigo Não, ela não sabe Patrícia Patrícia faz Faz um Vem Comigo Não Ninguém sabe fazer Então faz você Vem Comigo Olha cá Fintelone Jogone Brasil Jura? Laroque Laroque Jogone Rá Muito jovem Muito, muito, muito Boa Brasilia É Big ol Big ol O que vocês acharam? Olha, os apis de mito, eles devem ser monstros de estes. Ben é você mesmo. Sim, sim. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ok.